Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jefferson, do curso de Ciências Naturais com Habilitação em Química, do campus de São Bernardo. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês o nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de pesquisa que foi criado no finalzinho de 2019, quando eu cheguei ao canto de São Bernardo. Então deixa eu apresentar aqui para vocês o símbolo do nosso grupo. Esse é o QuimeBio, o grupo de pesquisa em Química Medicinal e Biotecnologia. Então é um grupo que está vinculado ao curso de Ciências Naturais com Habilitação em Química e também é um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. Então esse grupo tem o objetivo de realizar estudos na área de planejamento de fármacos, na área de bioinformática, bioprospecção, biotecnologia e pesquisas contra doenças negligenciadas, que são as principais pesquisas e trabalhos que nós viemos desenvolvendo durante esses dois anos aí de QuimeBio. Assim que a gente iniciou a implantação do grupo de pesquisa, logo se iniciou-se a pandemia, no início de 2020. Então o nosso principal foco de pesquisa, de trabalho, com o início do grupo de pesquisa se deu justamente com os estudos de Covid-19. A gente começou a estudar as proteínas, começamos a estudar todo esse levantamento de bioinformática que a Covid trouxe de informações para a gente poder trabalhar no campus, né? E foi quando eu consegui meu primeiro aluno, né? Primeiro voluntário para participar desse projeto, né? E esse primeiro aluno, esse primeiro voluntário, né? Que foi o Cássio, né? O nosso aluno do curso de Ciências Naturais, ele publicou esse primeiro trabalho aqui logo no início, né? do ano 2020, né? Prospecção de Proteínas do Novo Coronavírus, Covid-19 e potencial da bioinformática na busca de novas drogas promissoras, na revista Caderno de Prospecção. Então esse foi o nosso primeiro artigo, né? No ano 2020, como aluno aqui do curso de Ciências Naturais. Então, a partir desse trabalho, nós identificamos todas as proteínas que seriam utilizadas nos próximos projetos, né? Para focar, né? A busca de drogas promissoras, né? Então esse foi um pontapé inicial, né? Para o início das pesquisas contra a Covid-19 no canto de São Bernardo, né? Então a gente fez, né? Começamos a estudar a fundo, né? A Covid-19, ao mesmo tempo que íamos publicando outros trabalhos, né? Outros artigos, conhecendo a região, né? A gente sabe que a região de São Bernardo é uma região, né? Que favorece diversos municípios, né? Esse campo da Universidade Federal do Maranhão, né? A gente tem alunos aí de Santa Quitéria, né? De Lusilândia, Magalhães de Almeida, Santana, Água Doce, Araiós, né? Então são vários municípios, né? Que estão no entorno de São Bernardo e nós temos alunos todos esses lugares que fazem parte, né? Então nossas pesquisas, elas passaram a tomar um conhecimento maior, né? Uma abrangência maior. Tivemos algumas notícias publicadas, né? Como essa publicação aí no próprio site da Universidade Federal do Maranhão, né? Nossas parcerias que foram firmadas para a realização desse projeto em São Bernardo, né? Ao mesmo tempo, né? Nós íamos difundindo, né? Nossas pesquisas, né? Na forma de rádio ou mesmo em entrevistas, né? Onde alguns alunos foram entrevistados para falar sobre os projetos em andamento. Então assim, assim que a pesquisa, né? Ela começou, assim que a Covid-19 chegou realmente em São Bernardo, já lá em meados de maio, né? De 2020, começamos a realizar um trabalho de epidemiologia, né? Em toda a região, todos os municípios que compõem a região aqui do Baixo Parnaíba, onde temos alunos, né? Então passamos a avaliar, né? Diariamente, né? O crescimento dos casos da Covid-19 em São Bernardo, Magalhães de Almeda, Santa Quitéria, Lusilândia, Santana, Araiós e Tutóia, né? E temos esses dados, né? Que estão sendo, que foram elencados em gráficos para publicação, né? Inclusive, né? Alguns desses dados, né? Eles foram transformados, né? Em gráficos para poder fazer divulgação nos próprios municípios, né? A gente fez, fizemos mês a mês a divulgação em São Bernardo, em Magalhães de Almeida, em Santa Quitéria também, em Santana do Maranhão e Água Doce do Maranhão e no município de Tutóia, né? Então nós avaliamos em todos esses municípios, né? A difusão e o crescimento da Covid-19 nesses municípios, né? Fazendo esse levantamento epidemiológico, né? Da doença. Ao mesmo tempo, né? Os alunos, eles que fazem parte do grupo, né? A Vitória e o Eduardo também consideram, consideram entrevistas, né? Algumas entrevistas, inclusive locais, né? Em blogs e temas locais, para divulgar, né? As pesquisas da Covid-19 no município de São Bernardo e para divulgar também que nós, como cientistas, né? Estavam trabalhando, né? A todo vapor, mesmo com a pandemia, para trazer, né? Uma esperança, né? Para essas pessoas que estavam adoecendo, né? Dessa doença, né? E um ano praticamente também tivemos outro evento, né? Que participamos, inclusive participei com a professora Garretos, ó. Aí no... Um evento realizado pelo curso de Ciências Humanas, né? Os desafios societários, né? A gente participou apresentando nossas pesquisas, né? Estratégias para o tratamento e controle da Covid-19, né? Aqui na região de São Bernardo. É muito bom esse evento. E continuamos avaliando, né? Os dados, né? Mês a mês, né? Depois começamos a avaliar a cada três meses, né? O desenvolvimento da Covid-19, né? Nos municípios, né? Tanto a questão dos casos confirmados quanto dos casos ativos, né? A nossa intenção era ver esse pico de casos ativos, né? A diminuir com o tempo, né? E isso foi interessante porque conseguiu avaliar durante todo esse processo, né? Até que os picos, né? Começassem a diminuir em cada município, né? Então foi um trabalho muito interessante, né? Que foi feito nesse período de 2020, né? Da sobre a Covid-19, que nos deu um respaldo, né? Uma visibilidade bem maior, né? Para o grupo de pesquisa, né? Nesse período de 2020. 2020. E a nossa, nós tivemos a alegria, né? De aprovar dois editais, inicialmente um FAPEMA, né? Que já veio de 2019 para 2020. E 2020, né? De 2020 para 2021 nós aprovamos um edital PIBIT, né? Que é o edital do programa, né? Institucional de Bolsa de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, né? Então a gente aprovou esse edital com duas bolsas, né? Para o campus de São Bernardo e aprovamos também um edital PIBIT, né? 2020-2021 também, com quatro subprojetos, né? Para o campus de São Bernardo. Foi a primeira vez, né? Que o curso de Ciências Naturais, né? Aprovou um edital PIBIT, né? Para São Bernardo, né? E PIBIT, no ano 2020-2021, né? Então todos os projetos aprovados foram na área de Covid-19, né? E esses foram aqui os primeiros alunos que ingressaram aí no nosso grupo de pesquisa, né? A Yanka, o Cássio, a Bárbara, né? A Vitória e o Eduardo, né? Eles deram o sangue, né? Para tentar conseguir informações nesse período de pandemia, né? Quase todos estavam em casa assistindo aula, eles estavam tentando ir para a universidade, né? Tentando fazer as pesquisas nos nossos antigos computadores, né? Que hoje nós já temos computadores novos. Então foi um pontapé inicial muito importante, né? No ano 2020, né? As pesquisas que eles desenvolveram, né? Todas na área de Covid-19, né? Cada um na sua importância, né? A Vitória, ela trabalhou com o reposicionamento de drogas e o desenvolvimento de uma plataforma, né? A Vitória foi bolsista PIBIT, sem PQ. O Eduardo, ele trabalhou com o potencial de drogas anti-inflamatórias, né? Contra a Covid-19. Ele foi bolsista FAPEMA, né? 2020-2021. A Yanka, né? Estudou antiparasitários reposicionados contra a Covid-19. E ela foi bolsista FAPEMA, né? 2020-2021. O Cássio trabalhou com o reposicionamento de antibióticos, né? Contra a Covid-19. A gente sabe que houve um uso exagerado de antibióticos e isso vai trazer problemas futuros para todos que administraram erradamente, né? Essas drogas fazendo um tratamento precoce. E o Cássio foi bolsista PIBIT, sem PQ, né? Do ano 2020-2021. Nós tivemos também a Bárbara, né? Como bolsista voluntária PIBIT, onde ela estudou diuréticos e anticoagulantes, né? Contra a Covid-19. E dois mestrandos, né? Que é o Paulo Sérgio, que é mestrando no programa de biotecnologia da UFDPAR. E a Cleiane, que é egressa, né? Do curso de ciências naturais química. E também ingressou aí no mestrado em biotecnologia da UFDPAR. Então, esses alunos do ano 2020, né? Eles desenvolveram suas pesquisas satisfatoriamente, né? Apresentaram, inclusive, no evento CEMIC desse ano, né? Seus resultados muito positivos, né? Inclusive, nós temos as publicações que estão em andamento, né? Para serem alencadas e publicadas no nosso grupo de pesquisa, né? Já nesse ano de 2020, 2021, né? No ano de 2021, Nós tivemos a entrada de novos alunos, né? Com novos editais aprovados, né? Então, a gente tem aqui agora, né? Essa aqui já é uma foto, né? Do nosso grupo com alguns dos novos integrantes. Nós temos aqui o Paulo Sérgio, mestrando. A Sabrina, o Alex, o Walter, a Bárbara, a Edilane, a Vitória, o Cássio, a Ellen, a Yanka e o Eduardo. E os projetos, né? O Cássio, ele agora vai focar especificamente nessa planta, né? Uma planta que tem estudos, né? Tradicionais contra a Covid-19. Então, ele vai ver se realmente os compostos dessa espécie têm um potencial contra a Covid, né? Ele é bolsista PBIC-CNPQ 2021 até 2022. A Ellen, né? Bolsista FAPEMA até 2022 também, né? Ele vai estudar potencial contra a Covid da Dipteres Aldarata. A Edilane, ela é bolsista FAPEMA também, né? 2021-2022, PBIC. E vai trabalhar utilizando o potencial da Genipa americana, né? Contra a Covid-19. E o Alex, né? Vai estudar o potencial, né? Da Minha Tarvensis, né? Ele é PBIC voluntário contra a Covid-19. O interessante também, pessoal, que nós tivemos aí... Nós tivemos também o projeto PBIC, né? FAPEMA, aprovado pela FAPEMA com a aluna Sabrina Kelly, né? Ela vai estudar o desenvolvimento de filmes nanoestruturados, né? Com gomo de cajueiro e seu potencial biotecnológico contra diversas doenças negligenciadas. Um projeto de inovação tecnológica. E também um projeto de ensino de ciências, né? Com o Walter, né? Onde ele estuda o desenvolvimento e planejamento de jogos para o ensino de ciências, né? E o Walter é bolsista de extensão, né? Pelo edital PROEC UFMA 2021-2022. Nós temos ainda dois alunos de mestrado. Um de doutorado que também é adentrado ao grupo, né? Que posteriormente estarão sendo colocados, né? À disposição para vocês. O interessante, pessoal, é que mesmo com a pandemia da Covid-19, a gente conseguiu muitas publicações durante esse período. Então, praticamente, em 2020, nós tivemos aqui oito artigos publicados, né? Tivemos aquela primeira prospecção, né? Publicado na revista Caderno de Prospecção. Posteriormente, tivemos esse segundo artigo publicado na revista Scientific Research Publishing, Molecular Docking Evaluation of Leishman Activity of Aureltenium Complex e o EFPs, o EFPs, o EFPs, o EFPs e o EFPs e o EFPs. Então, tivemos esse segundo artigo, né? Eu vou passar rapidamente os artigos só para a gente ver o título, né? Tivemos esse terceiro artigo na revista Molequios, né? Um artigo em parceria com o grupo da Universidade Federal do Ceará. Tivemos esse quarto artigo, né? Que foi também uma prospecção, né? A Predição Computacional publicada aí no ano 2020. Esse quinto artigo, né? Um estudo de gestão na botânica, né? Na cidade de Grajaú, que foi feito também e publicado no ano 2020. Um artigo de prospecção, né? Publicado na Journal of Global Innovation, né? Esse próximo artigo na International Journal of Biological Macromolécules. É um artigo aqui também em parceria com a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E o último artigo, né? 2020, publicado na Pharmaceuticals. É mais um artigo em parceria com a Universidade Federal do Ceará, né? Em 2020, então, tivemos esses oito artigos publicados, né? Isso no início, praticamente, num ano totalmente pandêmico, né? Em 2021, tivemos 11 artigos, né? Essa primeira prospecção publicada aqui no caderno de prospecção, né? Posteriormente, tivemos esse outro artigo, publicado na Research Society and Development, que também foi um estudo de base, né? Do complexo de cadmium. Depois tivemos um artigo muito importante, também publicado, né? Na Journal of Brazilian Chemical Society, né? Um artigo, inclusive, com o Covid-19, né? Depois, outro artigo, né? Na Research, um artigo de prospecção científica e tecnológica. Depois, tivemos um artigo publicado na Biosensor and Bioelectronics, né? Um artigo aqui em parceria com a Universidade Federal do Delta, do Parnaíba, né? Com um grupo, também, da Rede Nordeste de Biotecnologia. Outro artigo na Research, né? Posteriormente, tivemos outro trabalho publicado na Science Pharmacêutica, né? Inclusive, esse artigo, ele é dos alunos do curso de Ciências Naturais, com habilitação em Química, também. Esse próximo artigo, publicado na Bioorganic and Medicine and Chemistry Layers, né? Esse próximo artigo na International Immunopharmacology, publicado pelos alunos de mestrado. E duas prospecções, né? Científica e tecnológica na Research, para fechar aí em 2021, com 11 artigos. Então, tivemos uma produção bem satisfatória, pessoal, né? Nesse período, o nosso grupo de pesquisa tem se estruturado cada vez mais, né? Temos conseguido novos computadores, né? A gestão atual, a direção de São Bernardo, tem dado total apoio, né? Na aquisição desses novos computadores, é onde nós poderemos aumentar a nossa demanda de projetos, nossas pesquisas, né? Estamos conseguindo novos equipamentos. E em 2022, né? Muita coisa boa vai vir, né? E estaremos aqui para divulgar, né? Depois vocês podem acessar nosso Instagram e conferir as novidades, os editais, onde abriremos seleção para novos alunos. E ficaremos felizes em recebê-los, né? E poder trazer um pouco de desenvolvimento, né? Para essa região e trazer um pouco mais de tecnologia, né? Para o nosso campus. Um abraço e até mais. E aí